O programa a seguir é livre para todos os públicos. Presadíssimo cidadão real, feliz novo ano. Estamos já no início de 2020 e, sendo assim, após encerrarmos, evidentemente, o ano com aquelas edições de retrospectiva, de análise, de reflexão, inclusive edições festivas absolutamente sensacionais, como a que foi exibida no dia 23 de dezembro, reunindo um grupo seleto de belas e inteligentíssimas mulheres. Como também a edição que você certamente acompanhou com muito entusiasmo, muita alegria, com um grupo masculino que agregou bastante conteúdo à ocasião. Programas descontraídos, informais, mas, sobretudo, celebrando a vida, celebrando a fraternidade, a amizade, a leveza, como nos ensinou o pastor Renato, quando aqui esteve conosco na edição do dia 16 de dezembro. É preciso entendermos, obviamente, a nossa missão e os desafios a serem superados neste ano de 2020. Mas precisamos saber como fazê-lo. E esta edição se proporá justamente a lhe oferecer algumas ferramentas para que você entenda melhor este cenário, para que você entenda melhor a sua missão, quais são os desafios, de que maneira priorizá-los, de que maneira enfrentá-los e superá-los, entendendo que também, conforme nos ensinou o pastor Renato, somos falíveis. Falhamos por sermos humanos. Então, é preciso você se preparar para este ano, que certamente será um ano também muito intenso, desafiador, em que teremos a oportunidade de refazer as nossas escolhas nas eleições municipais, que acontecerão no dia 4 de outubro. E o programa Cidade Real, conforme tem sido prático em todas as eleições, irá lhe oferecer informação do seu interesse. Iremos convidar e conversar com ilustres convidados, como também, no momento que a legislação eleitoral nos permita, com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito, que na nossa cidade também tem a sua importância ressaltada, para que você conheça as propostas de todos os candidatos homologados em suas respectivas convenções partidárias. Até porque votar é escolher. E do seu voto não cabe, por enquanto, eliminar recurso em segunda instância. Do seu voto depende o futuro da nossa cidade. E mais, alerto que o prazo de arrependimento é longo, são quatro anos. Então, é preciso você entender este momento para fazer a sua escolha, como também terá a oportunidade de começar a fazê-las nesta edição, que recebemos para a nossa grande honra, privilégio e satisfação, um convidado que já está se tornando o frequentador ácido do programa Cidade Real, para a nossa imensa felicidade. Ele que conhece, como poucos, o conteúdo, o fundamento, a base daquelas questões que envolvem as relações humanas e sabe tratá-la com simplicidade. Este é o desafio. E tenho certeza que você, certamente, neste início de ano, quando começa a organizar a sua agenda para o período, irá se prevalecer dos notórios e notáveis conhecimentos que são adornados e contornados com simplicidade, conforme disse pelo ilustríssimo convidado. Com a proteção de Deus sempre e os trabalhos técnicos de Jussara Conceição e Marconi JR, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, no seu ano 12 de existência, que conta sempre com o apoio indispensável dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 6 de janeiro de 2020. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom, Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Nova Friburgo Mais Verde Ser sustentável é fácil Vamos começar Use eco-bags Não use sacolas descartáveis Use transporte alternativo Vá de bicicleta, a pé ou de carona Dispense o canudo Vamos diminuir o consumo de plástico Com essas três ações, em um ano Você economiza 3 kg de lixo Mais de 60 litros de água E 30 horas de energia Vamos pensar mais verde Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo 200 anos Apoio é BMA Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite a Giga Pharma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade É um toque de bom humor E de esperança De expectativa para o ano que se inicia Ainda permanecemos Com este cenário natalino Porque este dia, 6 de janeiro, ainda nos permite Uma vez que pela crença cristã, católica O dia de Reis Magos é o dia limite para permanecermos com esta decoração O que certamente não estará, evidentemente, na próxima edição Portanto, além de conferir beleza Nos permite ainda ter vínculo com um momento extremamente importante Que destacamos nas edições anteriores Do aniversário de Jesus Cristo E naquelas ocasiões Tivemos, no dia 16 de dezembro O pastor Renato Gonçalves Que retornou no dia 30 de dezembro E este apresentador Ousado e destemido Não satisfeito E em abusar da generosidade Do ilustre pastor O convido a novamente Seja muitíssimo bem-vindo Feliz 2020 Da mesma forma Para você e doutora Laís Que seja um ano Repleto de realizações e superações Ao cidadão real também O nosso feliz 2020 Exatamente Seja um ano cheio da autoridade Do poder, da presença de Deus Sobre a sua vida Exatamente E conforme eu citei Tivemos oportunidades muito interessantes De avaliarmos, de ponderarmos De refletirmos opiniões E até conversávamos aqui Que é preciso termos opinião A opinião, por vezes, incomoda Mas é necessária e democrática E este programa continuará Trabalhando desta forma Até porque entendemos Que do outro lado da tela Tem vida inteligente Então nós oferecemos o contraditório E quem nos assiste Obviamente tem a oportunidade De analisar, ponderar E formar o seu juízo de valor E acontecerá isso durante todas as edições deste ano Um ano especialmente diferente Por conta do pleito eleitoral Isto posto, pastor Quais são aquelas ferramentas Que o ser humano dispõe Para vencer desafios E superar as suas cargas emocionais Lembro-me bem De que quando aqui esteve Em 16 de dezembro Citava alguma delas Algumas das cargas emocionais A saber Ansiedade, decepção, frustração Depressão e solidão Que passado o calendário Virado a página de dezembro para janeiro Continuam atormentando muita gente Como se preparar Emocionalmente, espiritualmente Para se ter a convicção Que se não eliminados Serão controlados e reduzidos Na nossa alma e no nosso coração Quem fica muitíssimo inquietado Por sentimentos e por cargas emocionais Dessa natureza Como eu disse no período do Natal É um prazer primeiro estar aqui De volta no estúdio Do nosso Cidade Real Eu quero dizer que o seu estúdio É muito aconchegante Mas o estúdio que nós frequentamos Na outra semana No ano passado No final do ano passado Do Salvador Neto É também muito saboroso Certamente Aqui é aconchegante Certamente Lá é saboroso Eu espero que agora o Salvador Me convide para aquele Estúdio saboroso Porque olha Estava delicioso Aquele canelone de shiitake Ainda está na minha memória Gustativa Exatamente Cardápio campeão Além da confraternização A confraternização Muito amável e querida Mas é bom saber que nós Já entramos No novo ano Estamos em 2020 E aí Há uma pergunta importante Eu disse naquele programa Que o Zulimauri Está um bom diácono Exatamente Ele está aqui já conduzindo De uma maneira muito sábia Para todo cidadão real E é o que eu afirmo aqui Sobre o programa Cidade Real Você acaba de fazer Uma declaração Muito importante E eu sempre A minha mente Sempre vai para as escrituras Lembro-me que Na época do lançamento Do livro Do Jorge Carvalho O título Remetia a uma Perfeita Palavra Uma mensagem de Jesus No seu último sermão E o que você fala agora Sobre o programa Cidade Real Sobre o que do outro lado Tem vida inteligente Que aqui apresenta O contraditório A Bíblia fala Examinai tudo E retende o que é bom É realmente espiritual E bíblico Não só examinar Um lado da moeda Os dois lados E realmente depois Tomar uma decisão Então é muito importante Programas em nossa cidade Como o Cidade Real Para o Cidadão Real Para que a gente possa ter Uma vida realmente Que vale a pena Ser vivida nessa cidade Parabéns Eles são 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos Agora no próximo Dia 8 de março Iremos completar Essa marca Nos aproximando De 600 edições E que para mim A satisfação E coincidência Justamente no dia 8 de março Dia Internacional da Mulher Eu que sou tão romântico Que aprecio tanto O universo feminino Que é misterioso Mas fascinante Estaremos completando Esta marca De maneira muito responsável E comprometida Com a cidade Com o futuro Do nosso município E sobretudo Com a verdade Do outro lado A tela tem vida inteligente Então é preciso Nós termos Esta determinação Para continuarmos Seguindo neste mesmo caminho Levando semanalmente Informação de utilidade pública Com convidados Que tem competência Para abordar Determinado assunto Ou mesmo Na condição De figura Pública Que se exponha E aí quem nos assiste Quem nos vê Vai entender Que por vezes Quem aqui comparece Especialmente vinculado A administração pública Não tem apego A verdade Mas quem nos assiste Que tem que entender E concluir Dessa forma Discernir E o Cidade Real Também aproveita Os momentos de crise Tanto nacional Quanto municipal Para trazer aqui Exatamente Convidados Que possam esclarecer E lucidar realmente Fatos, situações Exatamente Parabéns pelos 12 anos Eu tenho certeza Que nesse programa Que nós vamos ter aqui O Zuri Mauro Também vai dar uma aula Para você Porque você fala Como vencer os desafios Está no ar 12 anos Certamente você Zuri Mauro Tem muito também Para ensinar Não é simples Nessa direção Não é simples A própria TV Pastor Que na realidade Também Neste momento Agradece Muitíssimo A sua presença A sua deferência O seu carinho Conosco Os convites São aceitos Salvo A sua agenda Sempre muito concorrida De imediato E A emissora Completará agora Em 16 de maio 20 anos De existência E eu tenho 17 anos Na emissora 12 anos Com esse programa E 5 anos Anteriormente Também Produzindo Dirigindo Apresentando O programa Hora Técnica Então Eu já tenho Certa experiência Com comunicação O que faço Com extrema Motivação Porque me agrada Me satisfaz E me Recompensa Sobretudo O sábio A Bíblia fala assim O sábio aprende Na dificuldade Na angústia Na miséria Dos outros O tolo Nem na sua Então Certamente Nesses longos anos Muita coisa Foi vivida Muitas aflições Porque Na verdade São muitos muros A serem pulados Exatamente Então certamente Você Esse programa Vai ser especial Para você Exatamente O Zúlio e o Mauro Também vai transferir Porque nós estamos Aqui no novo ano Pensa comigo Zúlio e o Mauro Quem é que não quer Ter bons dias Exatamente O que eu lhe perguntei A pergunta era essa Exatamente Estou firmado Perfeito O pastor está atento Estou disciplinado Estou disciplinado Estou focado Exatamente Então Para o cidadão real Já que está iniciando o ano Como que nós podemos Ter bons dias Exato Há um texto Das escrituras Falado por um homem Que também Passou por um momento Muito difícil Na sua vida Ele fala assim Quem quer amar a vida E ver dias bons Ele vai ensinar o segredo Refreie a sua língua do mal E os seus lábios Não falem engano Busque a paz De todo o coração Siga o bem E busque a paz Com todo o seu ser Quem fala isso O apóstolo Pedro Ele que em certo momento Negou Jesus três vezes Ou seja Estamos falando com um homem Que aprendeu com um fracasso É muito importante Nós ouvirmos pessoas Que Poxa Ele está Que passou por dificuldade Passou por crise Por isso eu digo O Zuri Mauro vai poder nos ensinar Também aqui Porque estar Dezessete anos Então a soma Exatamente Dezessete anos No ar No ar Ininterruptamente Ininterruptamente Se mantendo Com qualidade Que também tem isso Saber acompanhar as variações A audiência O mundo vai mudando E a gente tem que se renovar E regenerar Eu sempre digo Renovação e regeneração É o que tem que fazer parte Da nossa vida constantemente Então o apóstolo Então o apóstolo Pedro Ele ensina Para você Que é cidadão real Como fazer de 2020 Um ano Em que você Possa ver dias bons Aí ele ensina algo Refrei A sua língua Do mal E os seus lábios Não falem E enganam Agora vamos pensar O que aconteceu com ele Para entender o recado Que ele está dando Jesus profeticamente Diz para Pedro Assim olha Antes que o galo Cante três vezes Você vai me negar Vai me negar Porque ele diz Por que Jesus fala isso Para ele Porque ele diz assim Olha Mesmo que todos Venham te negar Eu jamais te negarei Não conhecendo a si mesmo Depois que Jesus Então dá uma profecia Para ele Lá na frente Ele se arrepende Ele chora amargamente Ele fala Olha Quem quer ver dias bons Não fale o mal E seus lábios Não fale engano Qual o engano? O engano é quando eu acho Que a vida vai ser De acordo com a minha mente De acordo com os meus sentimentos Desprezando O Criador O Eterno Os conselhos do Eterno Pedro desprezou O conselho do Eterno Então O que isso significa Para nós Que estamos aqui Vamos trocar Em miúdo aqui Para ficar bem prático Para o cidadão real Eu preciso Ter cuidado Com aquilo que eu falo Perfeito Perfeito É fundamental isso Não só É interessante Que não é apenas Para a minha vida espiritual Para a minha vida natural também Tem um médico Aqui na nossa cidade Que até Eu me faço amigo dele Eu gosto demais dele Sim Que valeria a pena Inclusive Nesse ano Você trazê-lo a este programa Porque ele tem Primeiro uma história Na medicina Muito bonita Em nossa cidade E fora dela também É um homem que tem Histórias fantásticas Eu quando estou Eu quando estou em um lugar Eu quando estou em um lugar Numa festa Que ele está presente Sabe aquele cachorro Sem dono Que já procura logo Porque eu bebo Da sua sabedoria Doutor Elzo Porto Sem dúvida Médico cardiologista Dos mais tradicionais Da nossa cidade Fez a história Aliás a família Faz história Na nossa cidade A família Porto Faz história Na área empresarial Na área do entretenimento E na área da medicina Exatamente E doutor Elzo Ele sempre tem Um dia ele estava No nosso culto Ele estava no nosso auditório Estava no culto Eu aproveitei Ele estava no auditório Eu aproveitei Ministrando Eu falei sobre infarto espiritual Chamei o doutor Elzo Falei Me explica Como uma pessoa Tem um infarto natural Como evitar o infarto natural Ele deu aquela aula brilhante Depois eu falei Sobre o infarto espiritual Baseado nos princípios dele E um dia Eu estava na festa com ele Numa festa com ele E é claro Que eu fiquei junto Conversando E ele me ensinou Algo muito importante Que eu vou transmitir aqui A aula do doutor Elzo Porto Certamente Falando de saúde Ele disse que Às vezes Quando nós estamos passando Para um momento ruim E todo mundo passa Estações Ela vem para todos Então Quando a gente fala Ter dias bons Não significa Que eu vou ficar livre Das aflições Que eu vou ficar livre Dos dias de chuva Que eu vou ficar livre Dos dias de tempestade Mas um dia de tempestade E um dia de chuva Ele pode ser um dia bom Para mim Eu tenho que saber Aproveitar aquele momento Que Deus está me dando E aí ele disse o seguinte Que quando a pessoa Está passando um dia mal Um dia de angústia E a Bíblia fala sobre isso Que eu preciso O que ele faz? Muitas das vezes Ele pergunta Para os pacientes É uma pesquisa feita Tenta tirar da sua memória Tenta tirar da sua memória Eu vou usar do jeito que ele falou Procure lá na sua memória Aquele O dia que você teve Um Uhul O que é isso? Uhul É aquele dia Na sua vida Sabe? Nasceu o seu filho Uhul A vibração A vibração Aquele dia Em que você Recebeu a boa notícia De que você passou Para a faculdade Uhul A boa notícia Daquele emprego sonhado Você conseguiu Aquela vaga Passou no concurso Uhul E aí ele fala Que é interessante Como a memória Do ser humano Não consegue A maioria não consegue Lembrar No dia mal No dia de angústia Não consegue encontrar O Uhul O momento da vibração O momento da vibração Porque ele disse Quando então Você está passando Por um dia mal E aí a sua imunidade Baixa E aí você fica Suscetível A enfermidades A tantas coisas É importante você Trazer a memória Aquele momento Você lembrar Não Eu lembro o dia Que meu filho nasceu Eu lembro o dia Que eu Você recorda aquilo Diz que isso já Produz uma revolução Não só da mente Mas no seu próprio corpo E ele disse Que é muito difícil As pessoas conseguirem Lembrar Do seu momento feliz Eles lembram Do seu momento negativo A maioria da mente Então é muito perigoso Por que eu estou falando isso? Porque na verdade Quando fala Seus lábios Não falem enganos Fala Fale o bem Se você quer ter Um 2020 De dias legais É importante aquilo Que eu estou meditando A nossa A nossa A nossa mente É um negócio assim Ela tem vida própria É uma coisa assim Impressionante Você sabe Aquele óculos virtual Exato Eu tenho um óculos virtual Daquele Daquele E um dia Peguei meu celular Então A montanha-russa Era tranquila Mas eu peguei Eu que não ando mais de moto Eu amo andar de motocicleta Mas nunca mais Pilotei uma moto Não porque me acedentei Por prudência minha É cautela É cautela E na minha idade Mais cautela A gente vai tendo ainda Certamente Mas eu peguei então Era uma Uma corrida virtual De moto Botei no óculos virtual Então Comecei a pilotar Para trás você freava Para frente acelerava E lá estava eu Eu fiz três minutos Zuri O meu cérebro Interpretou Que aquilo era real Porque eu fiz Manobras radicais Eu fiquei duas horas Enjoado O meu cérebro Mandou uma energia Para me readaptar Ao perigo Que não existia Ou seja Não existia O perigo real Era virtual Mas o meu cérebro Não entende isso E veja como é que é importante A Bíblia fala assim Quero trazer à memória O que me dá esperança O que o doutor Elzo disse É Bíblico E é fundamental Nós aprendemos O que nós meditamos Durante o dia Porque isso vai produzir Um efeito Não só no nosso corpo Mas também Para a nossa caminhada Porque Quando nós ficamos Aí voltamos à ansiedade Quando nós voltamos A ficar preocupados Com alguma situação O cérebro Não entende Que aquilo Não está acontecendo É como Ver um jogo virtual Para o cérebro Aquela imaginação Eu outro dia Estava no auditório Falando sobre meditação Porque o Salmo 1 Fala sobre isso Então olha só Mais um recado Aqui Importante Para um novo 2020 Que seja Bons os teus Todos os dias Bons Ou seja Mesmo dia mau Eu vou tirar Uma lição dele Eu vou crescer Na graça Eu vou aprender Porque a vida Tem estações O Salmo 1 diz assim Bem-aventurado o homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos seus pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na presença E na palavra de Deus E na sua presença Na presença de Deus Na palavra Medita de dia e de noite Será como uma árvore Plantada junto a ribeiros De águas Cujas folhas Não caem E na estação própria Dará o seu fruto Ou seja Uma árvore Que está junto De um ribeiro Não importa Se está uma seca Se não chove Há seis meses As raízes Estão tendo Água necessária Então ele diz Que a vida Daquela pessoa Que medita Na presença No amor Na graça Do Senhor Jesus Cristo Todos os dias Ele não importando As circunstâncias Ele vai frutificar Então o nosso cérebro Ele não entende Quando você Está meditando Coisas erradas Eu perguntei no auditório Quem sabe meditar A maioria do auditório Não tinha Essa prática De meditação Eu vou provar a vocês Que vocês Já meditam Eu falei Quem já se preocupou Alguma vez na vida Aí 100% do auditório Levantou a mão Se manifestou Levantando a mão Pois é Isso é meditação Você está Às três da manhã Você abre o olhinho Assim Aí você lembra Daquele problema Que tem que resolver E você fica acordado ali Pensando nele Como é que vai ser Aí você pensa Que vai dar ruim Você pensa Tipo O médico Mandou fazer uma biópsia Por exemplo Que realmente é uma coisa Para deixar o coração Assustado É humano isso Então isso não é Nenhum pecado Mas quando você Começa a meditar Já na sua morte Já viu o seu caixão Você já fica ali Naquela A tua mente Vai para o lugar Para o seu cérebro Aquilo está acontecendo E aí é que você Ele produz uma reação Que vai prejudicar O seu corpo E também Uma expectativa Espiritual E psicológica Também Que não traz Coisas boas Jesus falou assim Tem de fé em Deus Aí voltamos nessa meditação Importante Para que você tenha Um 2020 Legal Diferente Tem que mudar Acima de tudo O interior Tem que mudar A maneira de pensar Porque às vezes Nós queremos Que o mundo Mude ao nosso redor Mas nós Não mudamos Eu um dia Eu vi Um relato Que aconteceu Com um colega pastor Ele estava Fazendo o sermão Lá no seu gabinete E o filho dele Pai Vamos brincar Papai Criancinha pequenininha Aí ele deu um negócio Para o filho Brincar Mas o filho logo enjoou O pai Não sei o que Aí ele teve uma ideia Ele pegou a revista Tinha o globo terrestre Ele cortou Bem cortadinho assim Fez um quebra-cabeça Misturou Deu para o garoto Que era muito pequenininho Quando você terminar Papai vai te dar Um dinheirinho Só para Assim que você montar E o garoto ficou ali Mas não deu Não deu Dois minutos Ele montou O pai ficou assustado Certamente Mas como é que você conseguiu Porque ele não tinha idade Para conseguir Saber as conexões Do planeta Ele disse Não pai Eu não montei desse lado não É que do outro lado Tinha um homem Então Conserta o homem Que o mundo fique inteiro Que o mundo Fica consertado Então muda a minha vida Eu mudo a minha vida Então eu vou mudar o meu ano Se eu quero ter um novo ano Eu não posso Como diz Até as mais básicas Aulas de autoajuda Se eu faço as mesmas coisas Eu vou ter os mesmos resultados Exatamente Se eu continuo fazendo as mesmas coisas Querendo resultado diferente Isso é loucura Então se eu quero ter um 2020 diferente Passa por isso que o doutor Elzo Porto Ensinou com muita propriedade Para a saúde E também para a vida Que Jesus também ensina a mesma coisa Doutor Elzo e Jesus Estão caminhando juntos Nessa declaração importante Daquilo que eu trago à minha memória E daquilo que eu falo Daquilo que eu confesso É fundamental Jesus diz assim Olha Tende fé em Deus Porque em verdade vos digo Que qualquer que disser este monte Ergue-te Lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará aquilo que diz Tudo que disser Será feito Agora eu Também quero lhe provocar No seguinte sentido Deve ser Me reportando Aquela sua entrevista No dia 16 de dezembro Quando você disse Que Deus por vezes Aguarda A sua criação Passar Pela mesma dificuldade Mais de uma vez Para então Ele socorrê-la Sim E o ser humano Na sua impaciência Na sua intolerância Deseja que Deus Resolva o seu problema De imediato Que atue Com extrema Rapidez Para Livrá-lo Daquele seu problema Mas Deus Mas Deus não age assim Não age assim A Bíblia fala em Isaías Que os pensamentos de Deus São mais altos que os nossos E que os caminhos de Deus São mais altos que os nossos Quantas situações Nós enfrentamos na vida Naturalmente falando E que depois a gente olha Para trás e fala Puxa vida Eu não queria ter passado Por aquele problema Mas graças a Deus Porque eu passei Porque aquilo foi Fundamental Para a minha vida Aquilo foi uma lição Maravilhosa Para o meu coração Então É como um pai Que pega o filho Pequeno Para levar no dentista Ou para levar no médico Tem criança que vai no médico E entra em pânico Exatamente Ele acha que o pai Está causando um sofrimento Não está O propósito De nós estarmos aqui Nessa terra É um Sermos transformados A imagem do Deus eterno Um dia nós ficamos No vento da nossa mãe Com um propósito No vento da nossa mãe Nós fomos formados Naturalmente Geneticamente E aí Trazemos a imagem genética Claro e psicológica Também Nós herdamos Mas Quando nascemos Nessa terra A Bíblia mostra Que o alvo desse Do coração de Deus É nos transformar A imagem de Jesus É mudar o nosso caráter Mudar o nosso espírito Assim como uma mãe Pega o filho Vai tratando fisicamente Leva no médico Algumas Para o colégio Que criança não está Afim de estudar Está afim de brincar Mas então Ele é arrancado Daquele prazo Daquela alegria Obrigado a estudar E ter que ir Para alguns É uma luta Para outros Já são Já são mais animados Mas mesmo assim É um sofrimento É uma disciplina O pai sabe O que está fazendo Para o filho Que não entende ainda a vida Nós não entendemos Nada De eternidade Só um outro Deus Poderia compreender Deus Tem gente Que questiona Deus Exatamente É uma loucura Há na Bíblia Uma experiência Muito interessante De um homem Que teve bons dias Mas bem negativos Aos olhos dele Mas que no final Foi a melhor coisa Que aconteceu Jó A paciência de Jó Que o pessoal É uma expressão No mundo inteiro Exatamente A paciência O que aconteceu com Jó Ele era um homem Que temia Deus Era um homem Que amava Deus Era um homem Que era amigo de Deus E que o próprio Deus Elogiou dizendo Em toda a terra Não tem melhor do que ele Sabe Deus não faz acepção De pessoas Deus ama todos Todos Igual Mas Se você quiser ser amigo dele Ele aceita Sabe aquele pai Que tem um monte de filhos Seis Sete filhos Ele ama todos Mas tem um filho Que vira amigo do pai Sem dúvida É escolha Qual que ele ama mais Ama todos igual Mas é mais amigo de um Porque aquele Tem uma reciprocidade Tem uma proximidade Uma conexão Uma conexão Porque o pai Está disposto a ter isso Com todos Porque o pai ama todos Então Deus ama todos Não faz acepção De pessoas Mas se você Cidadão real Quiser ser amigo dele Ele vai aceitar E Jó era assim No entanto Num dia Jó perde tudo Jó perde Os filhos Jó perde A sua vida financeira Que é toda sequestrada E destruída Por uma tragédia E no final Jó perde a sua saúde Ao ponto Da mulher de Jó Fala para ele Amaldiçoa Deus E morre A esposa dele Falou isso Ele disse Para ela Você fala como louca Ainda Ainda que Deus Ainda que Deus me mate Nele eu vou confiar No eu vim para esta terra No eu posso sair Eu vim sem nada Eu posso sair sem nada Deus me deu Deus tomou Bendito seja o Senhor Nós sabemos Nós sabemos Que Jó estava Debaixo de uma provação Porque a Bíblia Revela para o leitor Mas para Jó Ele não sabia Porque ele estava Passando por tanto Sofrimento Por tanta angústia Portanto dias Aparentemente maus Para ele E então Jó Se perguntava Ele disse Ao ponto da angústia Ele disse Quem me dera Ele não ia cometer O suicídio Mas ele falou Quem me dera Eu fosse como um aborto E os meus olhos Não estaria vendo Tanto sofrimento Tem dias Que a gente não Pensa em se matar Mas que a gente Pensa Meu Deus Se eu já tivesse Partido direto É melhor Quem é que não passa Por um dia mau O próprio Jesus passou Porque tem algumas pessoas Que quando passam Por esses dias de aflições Acha que Deus não a ama Acha que Deus está desamparando Acha que Deus Se esqueceu dela Que Deus não está ouvindo Não tem nada a ver O próprio Jesus Nos evangelhos Você vai encontrar Jesus chamando Pedro, Tiago, João E fala assim Olha Estou angustiado até a morte Vê lá comigo em oração E ele ora Pai Afasta de mim esse cálice Não se faça o que eu quero Mas o que eu quero Não seja mais por mim Eu não quero viver isso Eu não quero viver esse dia Esse momento Nós chamamos esse dia De dia mau Mas esses foram bons dias Para todos nós Graças a isso Nós tivemos agora Recentemente A celebração do Natal Graças a isso Nós temos realmente Podemos inaugurar Um novo ano Um novo ciclo Na nossa vida Então o que acontece Jó perguntava Se Deus estivesse aqui Eu ia perguntar A Deus Por que eu sofro tanto Essa era a angústia de Jó Finalmente lá Como você está lendo O livro de Jó No final Nos últimos capítulos Deus aparece para Jó Aí está Jó sentadinho E Deus aparece Deus se manifesta para Jó Qual era a pergunta de Jó Por que eu estou sofrendo tanto A gente lê aquilo num dia Mas são três anos De sofrimento De angústia Doente Então Ele queria Qual era a resposta Que ele queria de Deus Por que eu estou sofrendo Por que eu estou sofrendo Aí Deus pergunta Ao invés de Deus Explicar o sofrimento Deus dá uma aula de zoologia Parece que Deus Não está entendendo Jó Entendeu Eu quero sair Aí ele pergunta Vou parafrasear aqui Ele fala Jó você já viu o crocodilo Ele diz Você já viu Como são fortes As suas mandíbulas Jó Parafraseando Você já viu o urso Ou o leão Viram como eles são fortes Você teria coragem Jó De enfrentar algum deles Sem arma Jó Claro que não Aí Deus fala para Jó Jó E você quer enfrentar a mim E vai embora Jó entendeu Ou seja Se eu não enfrento Uma criatura Que Deus criou Eu vou enfrentar O criador Desta criatura Que loucura é essa Tem gente que diz Eu vou botar Deus na parede Exatamente Me avisa O dia que você vai fazer Eu quero estar longe dali Exatamente Por quê? Porque na verdade Qual era o recado Do livro de Jó Sou Deus Faço o que quero Do jeito que quero Não devo satisfação A criatura nenhuma Nem mesmo Ao meu melhor amigo Mas saiba de uma coisa Amo Excessivamente Todos vocês O que eu faço Disse Jesus Vocês não entendem agora Mas vocês vão entender depois Então ter essa visão De que eu estou aqui Nessa terra Para viver um quadro Que é além Da minha vida diária Dos meus projetos Anuais Que eu estou aqui Para a eternidade Que eu estou aqui Para ser amado por Deus Para ser administrado Que um Deus soberano Que cuida dos pardais Não cai um pardal Sem a permissão do vosso pai Então pera lá Eu entendo muito isso Não cai um fio de cabelo Sem a permissão do vosso pai Junto a sua Ao seu entendimento Eu entendo isso Eu sei Para a importância Eu ter mais ou menos cabelo Um pouquinho só Eu gostaria de ser cabelo Dá licença Zuri Ótimo pastor Eu já estava querendo Divirta-se Obrigado Ficou muito bem Ficou muito bem Divirta-se Pode prosseguir Obrigado Eu já estava sonhando Há muito tempo Que eu estava de volta aqui Mas eu não tive coragem De pegar de volta Esse chapéu Pode permanecer Ficou muito bem Mas qual é O que muda a minha vida Ter mais ou menos cabelo Essa coisa Estão sem importância Para mim E para os outros Para os outros principalmente Não muda nada Mas Deus está no controle disso Nós nos movemos E existimos em Deus Deus Esse mundo Esse mundo Eu vou deixar aqui Porque daqui a pouquinho Eu vou ficar preocupado Com o seu chapéu Fique tranquilo Esse mundo Na verdade Tem bactérias Que vivem Um segundo Como falei Sabe o que é um segundo Um segundo Aqui Um segundo de existência Por que? Dentro do ecossistema Ela tem uma razão De ser Que para mim Não tem nenhum significado Mas eu não sou Deus Então só sendo Deus Para questionar outro Deus Como ele é único Eu tenho que fazer Como o Jó Sabe o que o Jó disse? Eu entendi A minha mão Coloco na minha boca Eu entendi Jó não quis mais Questionar Deus Ele diz assim Ele é Deus Faz o que quer É soberano Eu sou a criatura criada Eu sei que Este Papai Noel E principalmente Esse aí Tem muito valor Muito Muito valor para você Exatamente Você é o dono Mesmo com todo esse valor Que você tem Se você quiser Me dar de presente É você que tem Essa autoridade Você vai entristecer Profundamente Alguém Certamente Mas você é o dono Disso aqui Eu é que não posso Pegar e dar para a Jussara De presente Jussara, olha Esse está de presente Aqui para você Eu não posso fazer isso É teu Deus é dono de tudo Ele é a fonte de tudo E aí a gente Com essa mente Tão de Tão micro Fica tentando entender O macro Se a gente pega Uma folha Uma folha Você imagina uma folha Ela tem uma estrutura Mais complexa Que a cidade de São Paulo Você imagina uma folha Uma folha Aquela estrutura ali Quando é estudada Então O micro O macro A gente se envolve Eu tenho certeza De uma coisa Então É importante Eu compreender Na verdade A minha vida Na perspectiva de Deus E aí a gente passa Para as estações A vida tem estações Ninguém escapa Das estações da vida Estações da vida Estações da vida Assim como nós temos O verão Primavera Outono e inverno A vida tem estações E está registrada na Bíblia Está lá em Eclesiastes 3 Está escrito assim Olha Há tempo Para todo propósito Debaixo do céu Tempo de rir Que todo mundo gosta Tempo de chorar Que ninguém gosta Tempo de plantar Que todo mundo gosta Tempo de arrancar O que se plantou Que às vezes A gente não gosta Tempo de ajuntar Que todo mundo gosta Tempo de espalhar Que às vezes não gostamos Tempo de abraçar Que é importante Todo mundo gosta Tempo de deixar de abraçar Tempo de falar Todo mundo gosta Tempo de calar Tempo de paz Tempo de guerra Tudo isso está ali Em Eclesiastes 3 Falando das estações A gente vive quase Com uma espiral Sabe Estamos do lado Do outro às vezes Estamos rindo Estamos chorando Estamos sendo abraçados Estamos sendo abandonados Estamos em tempos de paz Estamos em tempos de aflição Essas estações da vida Mas é uma espiral Que sobe E que nos remete Ao eterno Ao criador Ao que está lá em Romanos Capítulo 8 Diz assim Aquele Que nem mesmo Seu próprio filho Poupou Jesus E aí remetemos agora A dias atrás O Natal Como não nos dará Com ele todas as coisas Aí ele diz assim Quem poderá Nos separar Do amor de Cristo A tribulação A angústia A tristeza A fome O perigo A nudez A espada Não Nada pode Nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Eu estou certo Que nem presente Nem o passado Nem o futuro Nem a altura Nem criatura Nada Pode nos separar Desse amor Ou seja Eu fui criado em amor Deus me concebeu Nós existimos Porque Deus assim quer A vida nos trouxe E a vida nos trouxe Com propósito Então não é o que eu espero Da vida Mas é o que a vida Espera de mim O que Deus espera de mim Qual a razão De ele ter me trazido Eu fui feito por ele Para ele Quando eu entendo isso Aí eu volto Ao doutor Elzo Porto Uma importante meditação Se eu quero Ver dias bons Eu tenho que Refrear a minha língua Do mal E meus lábios Não falaram engano Eu tenho que saber Aquilo que eu declaro Então aquilo que eu declaro É aquilo que eu medito Por isso E aquilo que eu medito Tem a ver com a minha Cosmovisão Do existir Ou seja A razão De eu estar vivendo Aqui nessa terra É a graça De Jesus chegando Para a minha vida E me ajudando A entender E a compreender Então Ao cidadão real Faça todos os dias Os teus dias bons Mesmo aqueles dias De lágrima Paulo disse Entristecido Mas sempre alegre Parece uma coisa louca Ou seja Minha alma chora Mas meu espírito Se alegra Porque eu sei Que Deus está no controle Romanos 8 fala assim Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Segredo para 2020 Lame a Deus Se entregue a graça de Deus E aquilo que está te acontecendo Mesmo que seja Mesmo que seja algo maligno Porque a gente Tem os cains da vida Tem gente que entra no seu caminho Para te prejudicar Exatamente E tem forças espirituais também Nessa terra Que tem um propósito Para matar, roubar e destruir Eu tenho que estar atento Mas mesmo quando essas forças Estão atuando Ou mesmo quando o homem maligno Entra no meu caminho Eu me recuso a reconhecer Que é eles Mesmo que são Não é Deus É o homem maligno Entrando e fazendo mal Mas eu reconheço a mão de Deus Porque Provérbios 3 fala assim Não fique firmado No seu próprio entendimento Confie em Deus E reconhece Deus Em tudo que ele está Te acontecendo E ele vai entrar E vai endireitar o seu caminho Ou seja Um homem maligno Entrou para me prejudicar E Deus não mandou Aquela pessoa fazer isso Ou uma força espiritual Resolveu tramar contra mim E não foi projeto de Deus isso Então quando aquele mal Quando aquele dia mal Está acontecendo Eu reconheço que é a mão de Deus Por eu reconhecer Que é a mão de Deus A promessa é que o próprio Deus Vai entrar e dizer Não Renato Não fui eu que planejei isso Não Ele vai desfazer esse mal Que essa pessoa planejou E essa força opressora que vem Ele vai trazer luz Para dissipá-la Para que de fato Então eu entenda Já que eu estou confiando nele Não É isso que eu quero para você O melhor para a sua vida Uma verdadeira Eu diria Inspiração Tomar conta deste cenário Neste momento Deste ambiente Porque o pastor Renato Tem uma motivação Uma determinação Incontrolável E devo dizer Caro telespectador e telespectadora Que é um desafio entrevistá-lo Porque É golpe É golpe A frase está usada É golpe Exatamente Ele que detém muito conhecimento E sabe transferir com simplicidade Por vezes Me inibe interrompê-lo Porque os seus ensinamentos As suas reflexões São absolutamente cativantes Atraentes E eu diria Didáticas A leitura que o pastor Propôs Entre a vida de Jó E a vida atual Vale inclusive Você assistir este programa Nas reapresentações Muito bem Estamos na reta final Mas ainda temos Um tempo Para um necessário E oportuno Break comercial Depois do intervalo Retornaremos na reta final Desta primeira edição Do ano de 2020 Não saia daqui Afaste-se do seu controle remoto Sua frota ou seu veículo Rastreado em qualquer lugar Com tecnologia Sistal Tudo em tempo real Com diversos controles e relatórios Exclusivo atendimento local 24 horas Sistal Tecnologia em segurança Para sua empresa Casa e veículo Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro Das principais notícias De Nova Friburgo É o jornalismo De 19 anos Com a marca TV Zoom Agora também Em um portal De notícias tvzoom.com.br A sua notícia Na internet Parque das Águas Residencial Com domínio De fácil acesso Aos complexos industriais Rodovias E a metrópole fluminense O novo empreendimento Reúne 8 mil metros quadrados De lazer com academia Salão de festas Restaurante panorâmico E a maior piscina Da região Unidades de 360 A 900 metros quadrados Com financiamento próprio Sem juros E intermediárias Parque das Águas Residencial Venha em vista No seu bem estar Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque de bom humor De descontração De reflexão E de opinião Brevemente Iniciaremos Uma série De entrevistas Com todos Aqueles envolvidos Direto ou indiretamente No próximo Pleito eleitoral Votar É escolher Precisamos Fazer a nossa Melhor escolha Até porque Da nossa escolha Depende o futuro Da nossa cidade Da qualidade de vida Da nossa população Enfim Da nossa permanência Inclusive Na nossa cidade É preciso Entendermos Esse momento Como sendo Mais do que um dever Um direito Essas escolhas Podem transformar O cenário Se é que você Entende Que precisa ser Modificado Entendemos O contraditório Entendemos As opiniões Diferentes Que por vezes Incomodam Mas são necessárias E democráticas Teremos a oportunidade De realizarmos Uma série De edições Desta forma E também Teremos A retomada Nas edições De um quadro Que havíamos Durante bom tempo Apresentado Chamado Opinião Este quadro Retorna Neste momento Com um ilustre Pensador Figura Por demais Conhecida Da política Municipal Certamente Será do seu Total Interesse Como também Nesta edição Estamos conversando Com o pastor Renato Gonçalves Que tem nos Privilegiado Em sua Concorrida Agenda Eu digo Que nas Quatro últimas Edições Ele esteve Conosco Por três Vezes Tivemos Aí uma Overdose Absolutamente Saudável Do pastor Renato Que sempre Apresenta Os seus Conhecimentos De forma Muito Didática Conforme Ele disse Recentemente Na última Edição Daquelas Convencionais Do programa Cidade Real Este programa Não Aborda Temas Religiosos Evidentemente Que nós temos Outros Que o fazem Na grade Da TV Zoom E cito O programa Atualidade Espírita Mas nós tratamos Das relações Humanas É preciso Entendermos Esse contexto Para tentarmos Minimizar A intolerância Em paciência Em paciência E o radicalismo Que resultam Na banalização Da vida E por vezes Realizamos programas Como esse Para entendermos O nosso propósito Para tentarmos Potencializar A nossa crença E a nossa fé Isto posto Pastor Já na reta final Para aqueles Que não se convenceram Com as suas afirmações Com as suas ponderações Com as suas reflexões Aqueles que Cerram fileiras Que é um termo ótimo Com os descrentes Aqueles que ignoram E desprezam Deus Aqueles que Não tem Qualquer Perspectiva Em sua vida Que estão No porão Do fundo Do poço Qual a sua mensagem Para o ano Que se inicia Para você Cidadão real Que se encontra Nesse momento De angústia Que o Zuri Mauro Está relatando É importante Você pensar A vida me trouxe Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Se a vida te trouxe Há um propósito Na sua existência Volto a afirmar Aquilo que falamos No outro bloco Não é o que você Espera da vida Mas é o que a vida Espera de você É este propósito Que você precisa se render Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ora Você está aí Para existir Para frutificar Para de fato Realmente Vencer Ser mais que vencedor Como O publicitário Roberto Eu gostei Mendes Que ele colocou O aniversário do tempo Eu gostei desse título Isso ficou marcado Eu gostei Se referindo ao Réveillon A virada do ano A virada do ano É o aniversário do tempo O tempo vai passando E nós precisamos Aproveitar esses aniversários As estações foram criadas Por Deus Esse conceito De tempo Estar as estações É bom Para o nosso coletivo Psicológico Porque nós passamos A refletir Nós passamos A fazer uma autoanálise E é muito importante Que você possa parar E pensar De fato De que você Foi feito Por Deus E para Deus Você pode dizer Não, mas eu não acredito Em Deus Você foi feito Pela vida A vida te trouxe Pensa nisso A vida te trouxe Mesmo que você Não tenha Como o Zuri falou Eu não estou afim De crer em Deus Eu não estou afim Mas a vida te trouxe E Deus é muito cheio De misericórdia De amor Com essas pessoas Porque a quem Muito é dado Muito é exigido Então Deus sabe lidar Nós temos preconceitos Com ateus Com pessoas Que às vezes Aparentemente Estão rejeitando A Deus Porque é o coração Que vale Deus não fica Dentro de uma religião Ele não cabe Nem o Salomão Disse Davi Quando foi fazer Uma casa para Deus Ele disse Nem o céu dos céus Te conteria Porque Deus é Deus é Nós existimos nele Então nos movemos E existimos nele Então Deus sabe lidar Com todas as pessoas Até mesmo aquelas Que dizem Eu não quero Deus Na minha vida Ele sabe lidar Sabe com o pai Que sabe lidar Com aquele coração Porque às vezes Em alguns casos São problemas psiquiátricos Outros são problemas emocionais E outros são realmente Escolhas espirituais Aí é só Deus que conhece Mas Deus conhece Seu coração Conhece a sua vida Deus ama A vida te trouxe Não vale a pena Destruir a vida Vale a pena você realmente De fato Trazer à memória Aquilo que te dá esperança Coloca a sua mente Em 2020 Agora sabendo De que Realmente você foi criado Pela vida Você foi criado por Deus Você está aqui com um propósito Declare aquilo que é bom Para você Tudo que disser Será feito Uma experiência Apenas assim Coincidência ou não Eu era jovem Inconsequente Eu falava assim Se eu tivesse muito dinheiro E eu soubesse que eu ia estar vivo No mesmo dia Eu gostaria de bater De frente com o caminhão Só para sentir aquela adrenalina Zuri Maury Acredite Eu subindo Uma loucura Depois eu aprendi Esses princípios Que Jesus falou Eu me converti Completamente A Jesus Cristo Subindo eu A serra Um caminhão Eu bati de frente Com um caminhão Rodei Graças a Deus Nem eu Nem o motorista Ficamos ileso E simplesmente Eu Coincidência ou não Ganhei aquilo Que eu confessei Sem dúvida Tudo que disser será feito Então é importante Que você comece 2020 Não é mentindo para você Não é se enganando Não é inventando Não é a força Do pensamento positivo Que é bem diferente Daquilo quando Eu sempre digo Não é nem ser positivo Nem negativo Nem ser nem otimista Nem ser negativo É ser realista É ouvir de Deus É ter de fé em Deus É você se abrir a vida Quer saber de uma coisa? Eu estou aqui nessa terra Para dar certo Deus me criou Eu estou vivo Deus vai abrir as portas Deus vai me ajudar Deus é amor A graça de Deus Vai me fazer prosseguir Nada vai me separar Do amor de Deus Essa confissão De fato Vai trazer um 2020 Bom para você Quem fala isso Doutor Elzo Porto Já te recomenda isso Para a saúde Não é? Os psicólogos Os psiquiatras Recomendam isso Para a sua saúde mental E Jesus te recomenda isso Para a sua vida espiritual Então você veja Seja para a mente Seja para o corpo Seja para o espírito O apóstolo Pedro aprendeu Quem quer ver dias bons Refreia sua língua do mal Seus lábios não falem engano O que é que eu engano É aquilo que Deus Não tem para você É aquilo que não é verdade Para a sua vida Aquilo para a qual você Não foi chamado A mesma coisa aqui Eu estou aqui dominando O programa do Zuri Maury Qualquer hora eu vou chamar Vou aplicar a lei do uso capião Já estou aqui A quatro Sinta-se a vontade Três, quatro programas Vou dar o golpe aqui Nas últimas quatro edições A sua presença nos honrou Em três oportunidades Mas se eu sentar aqui Nesse programa Fazendo o que Deus Não me chamou para fazer Vai ser um fracasso Esse homem que está mantendo Esse programa no ar Já há 12 anos Mais 5 Com sucesso e louvores Ele foi chamado Para ficar ali Algumas pessoas me perguntam assim Renato, você não pensa Em se candidatar em alguma vez? Eu falo assim O dia que eu me candidatar A qualquer cargo político Por favor, não votem em mim Não porque eu não acho Que seja importante a política Eu acho importantíssima Sem dúvida Eu moro num condomínio O meu síndico É escolhido com muito zelo Porque ele está cuidando Do meu prédio Que se eu não for bem cuidado Pode cair, pode me matar Então é muito importante As funções dos políticos Como no meu caso No meu prédio Mas eu não fui chamado para isso Eu fui chamado para ser pastor Eu me realizo Eu estava perguntando ao Zuri Maury Ele está aqui Ele me disse aqui Ele faz isso de coração Ele está ali com uma coisa Que Deus criou Sem dúvida Para estar aqui A vida trouxe Zuri Maury Para isso E isso abençoa a mim Abençoa a cidade Isso nos faz melhorar Como cidadão A cidade real Não é apenas um projeto Da TV Zoom O Zuri Maury Não é apenas um homem Apaixonado por comunicação Aí você vai entender Um dia Que o Pardal Não caiu Sem a permissão do vosso pai Que Zuri Maury Não está aqui 12 anos Apenas por uma paixão Do seu coração Nada acontece por acaso Nada acontece por acaso Que Deus está no controle De todas as coisas Quando diz todas as coisas São todas as coisas mesmo Pastor Nós precisamos encerrar Certamente Teremos a sua presença Durante o ano Eu acho que o povo Está enjoado É melhor deixar Para o próximo 2021 Não, não Pelo menos ao término deste ano A sua presença será novamente requisitada Retornaremos Para encerrar o nosso ano de trabalho Com muita dedicação Até porque o Cidade Real Como você falou Esse ano vai ter momentos Muito importantes Está muito polêmica E extremamente delicada Mas para aqueles Que querem conhecer A Igreja Maranata Solicito que convide A todos Para comparecer Informando endereço Dias e horários De cultos E facilidades Que são oferecidas Queremos declarar Sobre a sua vida O ano Da autoridade E do poder Da presença de Deus Para você E convidamos você Para o nosso auditório Conexão Vida A Igreja se reúne ali Na Rua Augusto Severo 106 Centro Em Nova Friburgo Você que tem carro Nós temos o convênio Com o IPAC Fica do lado Shopping Cadima Você estaciona ali Tem uns dois combi Que leva e traz Se você recebe A dozeira Não paga o estacionamento E será um prazer Estar unido com você Em adoração a Deus Para juntos Crescermos na graça E compreendermos A cada dia Há um texto Que diz assim A tua vida mais clara Se levantará Do que o meio dia Ainda que haja treva Será como amanhã Será como amanhecer O meu generoso Zuri Maury Que deixa eu dar O golpe aqui Para você Cidadão real Que seja assim Na sua vida Dias bons Em 2020 E mesmo aqueles Dias de lágrimas Serão transformados Em bênçãos José no final Da sua vida Depois de muitas aflições Foi traído pelos irmãos Tentaram matar ele Foi preso injustamente Mas no final O sonho de Deus aconteceu Tudo parecia dar errado É aquele que Caiu para cima Sabe Ele foi perdendo tudo Foi perdendo tudo Foi perdendo Quando ele perdeu tudo Deus virou o jogo E ele virou Primeiro ministro Do Egito Se nada Daquelas tragédias Aparentes Tivesse acontecido Com ele Ele não teria Cumprido o sonho De Deus Para você Que está nos ouvindo Sabe Ele disse no final Assim Vocês intentaram O mal contra mim Mas Deus transformou Em bênção Que seja 2020 Assim Todas as aflições Alegrias e tristeza Que esse químico eterno Possa misturar tudo E fazer para o teu bem Feliz 2020 Feliz e próspero 2020 Pastor Renato Gonçalves Sempre muito atencioso Muito carinhoso Muitíssimo generoso Como também para a Generoso É o apresentador É isso Nos oferecendo a oportunidade De iniciarmos esse ano Com as suas reflexões Com as suas análises Com as suas ponderações Com muito conhecimento Propriedade Sobretudo simplicidade Que Deus continue Lhe abençoando E iluminando Para continuar A sua trajetória Abençoada Receba as suas bênçãos Em nome de Jesus Tudo que disser Será feito Certamente Precisamos encerrar Definitivamente Este programa De abertura Deste ano Um ano Extremamente importante Um ano Das escolhas E que certamente Nos permitirá Rever O futuro De Nova Friburgo Que é o que nos une Cuidem-se bem E até a próxima edição Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto